Alvíceras, alvíceras. Alvíceras significa uma interjeção de gozo, de tosidade, é uma interjeção de suspiro de alegria, de alegria incontida. E por que alve e não negre? Negríceras é por conta da questão da simbologia do branco e do preto. E claro que não há nenhum racismo aqui, é a própria significação da raiz ao longo da história. Hoje Moisés e Cristo. Já vimos que Moisés é o tipo de Cristo, que Cristo é o segundo Moisés, como também Cristo é o segundo Adão, como Cristo é o segundo Melquisedeque, etc. Poderíamos enumerar várias comparações e o principal contraste entre os dois, já que Moisés é um retrato maravilhoso de Jesus Cristo, é a questão do profeta, do sacerdote, do servo, do pastor e do libertador. Já vimos que Moisés foi um profeta de Deus e Jesus também. Agora, isso você vê lá em Atos 3, 22, Moisés e Jesus como profetas. Jesus foi também um sacerdote, como Moisés, isso está lá em Salmo 99, 6, em Hebreus 7, 24. Servo, como Moisés, em Salmo 105, 26, Mateus 12, 18. Pastor, como Moisés, êxodo 3, 1, João 10, 11, 14. Mediador, porque se por um lado Jesus media, é mediador único entre os homens e Deus, na nova aliança. Na antiga aliança, Moisés, ele é o mediador, porque é através dele que Deus dá a lei. Em todas as passagens, por exemplo, do Êxodo, também em Levítico, você vê, E disse o Senhor a Moisés, ou disse o Senhor a Moisés e Arão, ou disse o Senhor a Moisés, pedindo para Moisés falar para Arão. E dali, depois, de segunda mão por tabela, é que ia parar no ouvido do povo. Então, Moisés, ele é a figura medianeira também. Então, daí essa comparação. Você vê em Êxodo 33, 8 ao 9, e 1 Epístola de Paulo Timóteo 2, versículo 5. E, por fim, libertador. Moisés e Jesus foram libertadores. Atos 7, 35, 1 Tessalonicenses 1, 10. Em seu caráter, Moisés era manso, como Jesus. Então, você vê lá em Números 12, 3, Mateus 11, 29. Fiel, Hebreus 3, 12. Obediente e poderoso em palavras e obras. Atos 7, 22 e Marcos 6, 2. Em sua história, Moisés era um filho no Egito e correu risco de ser morto. Moisés, no caso, Jesus era o filho de Deus na Terra e correu risco de ser morto. Mateus 2, 14, seguinte. Mas Deus providencialmente cuidou dele. Mesma coisa com Jesus. Ele venceu a morte. Ele escolheu sofrer com os judeus em reinado no Egito. Jesus escolheu sofrer com o seu povo e reinar na Terra. Hebreus 11, 24 e 26. Da primeira vez, os irmãos de Moisés o rejeitaram. Da mesma coisa com os discípulos de Cristo, que o rejeitaram. E todos saíram correndo. O Pedro negou. Só o João que ficou. Mesmo assim, também na hora que o bicho pegou, cantou para subir. Então, na primeira vez, os irmãos de Moisés também rejeitaram Moisés. Mas, na segunda vez, o receberam. E ele, enquanto era rejeitado, ganhou uma noiva gentia. Um reclato de Cristo à igreja. Então, a mesma coisa. Jesus foi rejeitado quando ressuscitou. Foi recebido no cenáculo pelos seus. E o povo, os irmãos de Jesus, nós ganhamos uma noiva. Nós somos a noiva gentia de Cristo. Ou seja, nós somos a igreja de Cristo. Moisés condenou o Egito. Jesus condenou o mundo. E Cristo condenou o mundo. Já disse. Moisés libertou o povo de Deus por intermédio do sangue. Jesus também. Da mesma forma que Cristo na cruz. Lucas 9, 31. Moisés guiou o povo. Jesus também guiou. Alimentou. Jesus também fez a multiplicação dos pães, etc. E carregou o fardo dele. Jesus carregou a cruz. É claro que o contraste é que Moisés não fez Israel entrar na terra prometida. Jesus, então, foi maior que Moisés. Porque Jesus faz o povo dele entrar na nova Canaã, na terra prometida, no céu. Josué teve de fazer isso para Moisés. Então, você vai ver lá em João 1, 17. Porque a ele foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei veio, vai dizer João. A lei veio por intermédio de Moisés. E a graça por intermédio de Jesus Cristo.